O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba O Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021 São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021 Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no Youtube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify Sesc Taubaté Mariana Nicolau da Silva nasceu em São José dos Campos no dia 16 de novembro de 1997 começou a praticar o rugby em 2012 em um projeto social que ensinava modalidade no campo do São José Rugby que era em frente a sua casa como ela sempre via a movimentação diferente no local em uma das suas férias reuniu seus amigos e foram até lá para conhecer o projeto e consequentemente a modalidade com o retorno das aulas seus amigos foram aos poucos deixando de frequentar o projeto mas ela permanecia firme seguindo até os dias atuais nesta época ela estudava de manhã treinava com a equipe M18 categoria juvenil no período da tarde e com as meninas do adulto à noite e assim em um pequeno período evoluiu significativamente no aprendizado e aprimoramento da modalidade tornou-se um dos destaques do São José Rugby nos campeonatos paulistas e brasileiros e consequentemente em 2013 vieram as primeiras convocações e logo aos 16 anos ingressou na seleção brasileira no entanto por ser menor de idade era impedida de disputar partidas oficiais podendo competir apenas em torneios amistosos em 2016 aconteceu sua primeira convocação oficial para a seleção brasileira visando a disputa do sul-americano realizada em Cochabamba, na Bolívia e na sequência para a Copa do Mundo de Sevens em São Francisco, nos Estados Unidos mas uma lesão a afastou desta competição a seleção brasileira terminou este torneio na décima terceira colocação em 2019 disputou os Jogos Pan-americanos de Lima no Peru ficando com a quarta colocação perdendo a medalha de bronze para a Colômbia no ano de 2021 a seleção brasileira disputou a segunda edição do Emirates Inventational em Dubai uma competição amistosa alcançando a quarta colocação perdendo a disputa do bronze para a seleção norte-americana esta competição serviu de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 na qual a seleção brasileira terminou na décima primeira posição sem o fantasma das lesões disputou a sua primeira Copa do Mundo de Sevens no ano de 2022 na cidade do Cabo na África do Sul na América do Sul a seleção brasileira de Rugby Sevens possui uma hegemonia conquistando todas as 18 edições do torneio Valentim Martínez o Sul-Americano da Modalidade Mariana Nicolau tem como inspiração a judoca Rafaela Silva sobretudo na luta pelo preconceito e pela representatividade que se encontram nas semelhanças da origem periférica e pelos desafios das mulheres pretas enfim está entre as convocadas para defender a seleção feminina de Rugby Sevens em Paris 2024 deste modo terá mais uma oportunidade de representar a região metropolitana do Vale do Paraíba em Jogos Olímpicos em Jogos em Jogos Olímpicos 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 em Jogos Olímpicos